Olá, já estamos no ar com Estação Cultura. Nessa quarta-feira a gente traz todas as informações sobre o 24º Porto Alegre em Sena. Também entrevista sobre o filme Rifle, que estreia amanhã. E na reportagem e exposição do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E temos a música de Arthur de Faria e o Orquestra do Caos. É com vocês, por favor. Oco da Via Lote, ponto de fuga no óleo de artista. Os índios tapam no umbigo e mostram o pinto, o pico do pinto no meio da mata. Mataram-se e se comiam, mas não os umbigos. Umbigo é a boca do feto que descansa em certo. Umbigo é o centro do corpo, da gravidade do corpo, é o centro de tudo, é o olho do mundo. Oco da Via Lote, ponto de fuga no óleo de artista. E os índios tapam no umbigo e mostram o pinto, o pico do pinto no meio da mata. Mataram-se e se comiam, mas não os umbigos. 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 É isso aí, daqui a pouco a gente vai conversar. Mas agora, sob a coordenação geral e a curadoria de Fernando Zunho, a 24ª edição do Porto Alegre em Sena ocorre de 12 a 24 de setembro. Nos palcos, 35 espetáculos de teatro, dança, música, além de toda uma série de atividades paralelas. Então, estão aqui conosco hoje, Duda Cardoso, da coordenação de programação, e também a Laura Leão, da produção do evento. Tudo bom, gente? Tudo bom. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, o Festival Internacional de Artes Cênicas, como também é conhecido, tem uma ampla programação, como acabei de dizer. Como é que foi pensada essa edição? Eu queria iniciar perguntando para vocês. devido a esse momento que a gente vive, as dificuldades que o meio cultural está tendo para conseguir realizar eventos ainda de grande amplitude como esse, levando em consideração uma boa manutenção dos eventos, da programação e os custos. Como é que foi? A gente está com uma programação, ela está bem diversificada. O festival está com uma programação, como tu disse, a gente está com uma programação mais enxuta, mas ela está super selecionada, ela é muito representativa. A gente traz espetáculos que, com certeza, já é uma marca do festival, a gente gerar discussão. E acho que a gente traz espetáculos que têm esse viés, espetáculos que vão fazer o público repercutir sobre eles, conversar sobre os assuntos. Então, a gente juntou ali o melhor que a gente conseguiu, dadas as proporções, dado a tudo que a gente tem vivido e atravessado. Mas a gente conseguiu fazer uma programação linda e super diversa. Com bastante apoio. Com as leis de incentivo, né? Sem as leis de incentivo. A gente não teria, não faria a 24ª edição, né? Porque, hoje em dia, sem o aporte dos patrocinadores, a gente não tem, e através da Lick e da Rouanet, que a gente consegue ainda viabilizar. Hoje em dia, o festival, ele depende muito da captação e do apoio institucional dessas, de empresas, para acontecer. E está acontecendo e vai acontecer. Que maravilha, né? Quais são as novidades dessa edição aí? Eu vi que tem Projeto Música em Cena. Projeto, sim. Projeto Música em Cena. A gente está dando uma, né? Está trazendo esse projeto, assim, de uma forma bem diferente esse ano, com um protagonismo também dentro do festival. Então, a gente vai trazer Alice Caymmi, a gente vai trazer a Bahia e a Cozinha Mineira. E a gente vai ter também, dentro desse projeto do Música em Cena, uma novidade esse ano, que é as Sessões Malditas. Inclusive, o Arthur, que está aqui, vai participar. Pois é, ele vai participar também, né? Está todo mundo junto. É, está todo mundo junto para fazer esse festival. Então, a gente vai trazer as Sessões Malditas, que vão acontecer às 23h59, no ponto de encontro, que vai ser no Centro Municipal de Cultura. E aí, a gente vai ter Pocket Shows, que vão estar acontecendo durante a programação do festival. Além do Arthur, tem mais alguém que quer estar, que está participando das Sessões? Sim, a gente tem, além do Arthur, a gente vai ter a Valéria Houston, que também está fazendo bastante sucesso, está fazendo shows fora aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem uma homenagem para o Caio Fernando Abreu, a gente vai ter a Débora Finocchiaro fazendo uma homenagem. E vai ter também o Cabaré do Caio, com o pessoal do Teatro Fídico, junto com o Der Cibocu, que é uma galera super bacana. Então, vai ter bastante programação paralela, assim, também. E as atividades da Sessão Maldita são todas gratuitas, no ponto de encontro. Lá no Centro Municipal de Cultura. E essa nova curadoria homenageia as mulheres, essa edição. Exato. A gente homenageia as mulheres, homenageia não só as mulheres, mas o gênero feminino, não importa, né? A gente vai ter também a Bahia e a Cozinha Mineira, que são duas cantoras trans. A gente vai ter a Renata, que é uma atriz trans, que vai estar fazendo um espetáculo aqui. Então, a gente está homenageando a mulher e o gênero. A mulher e toda aquela que se sente mulher. Exato. Bom, para encerrar aí, eu digo aí, é extensa mesmo a programação. E o Estação Cultura vai estar fazendo toda a cobertura. Só vou citar aí alguns destaques internacionais. Tem a Angélica Lidl, né? Exato. Tem autores italianos, coreografia internacional da França, destaques nacionais como a Natália Timber, Andréia Beltrão, Drica Moraes. Enfim, e muitas participações especiais estaremos aqui acompanhando. Lembramos, então, para o público, 24º Porto Alegre em Sena, de 12 a 24 de setembro. Entrem aí também no site, que aparece aí na sua tela, portoalegreemcena.com. A gente agradece muito a presença de você. Obrigada. Eu queria só lembrar que, a partir de quinta-feira, a gente começa a pré-venda já de alguns espetáculos, que são os espetáculos do Teatro São Pedro. Então, a partir de quinta-feira, 100 ingressos vão estar disponíveis para venda online, sem ingressos na bilheteria de São Pedro, às 13 horas. Bons lugares. O público fica atento aí. Sucesso. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela presença. A gente faz agora um breve intervalo, mas já já estamos de volta com mais informações culturais para você. Muito obrigado. Estamos de volta com Estação Cultura. Nosso destaque é para o cinema, porque estreia nesta quinta-feira o filme Rifle de Davi Preto e roteiro e direção de arte de Richard Tavares, que está aqui conosco. Olá. Oi. Tudo bom, Richard? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, esse filme aí já vai chegar aos cinemas amanhã, né? Vamos falar um pouquinho do roteiro aí, da região rural, mas tem várias temáticas aí que a gente pode estar bem profundas, né? Sim, claro. Primeiro que o Rifle é um filme bem sobre identidade, então por isso que a gente foi filmar ele lá na região da fronteira com o Uruguai, num lugar chamado Vacaicuá, que é dentro de Dom Pedrito ali, e alguns outros lugares da região, Serrilhada, que fica em Bagé. E o elenco, ele é formado por não-atores, pessoas que vivem lá na região mesmo, porque para nós, se a gente ia fazer um filme sobre identidade, nos era interessante que as pessoas de lá fossem, de fato, os personagens bastante ativos dessa história. E é um filme que fala um pouco sobre os conflitos do campo, mas sobretudo sobre a inquietude do personagem, assim. O foco ali está na história que tem um fazendeiro rico, né? Exato, tem um fazendeiro de fora, que não é da região, que está comprando algumas fazendas, tentando comprar alguns lugares, e tirando as pessoas de lá para, enfim, plantar soja, para plantar outras coisas que não... as atividades que os moradores da região gostam e vivem para desenvolver. Quem é que é o protagonista e o restante do elenco? O nosso protagonista chama Johnny Ávila, ele é um garoto de lá mesmo, a gente precisou fazer bastante pesquisa, a gente viajou bastante pelo estado, conheceu um monte de gente, e chegou nesse garoto, que é um cara muito legal, assim, na verdade. A gente está vendo umas imagens aí. Ele não tinha nenhuma experiência com o cinema. Obrigada, trajetória de Arthur de Faria. A gente já é conhecida há décadas, mas hoje ele veio aqui ao programa apresentar uma novidade. Depois de 20 anos, está começando uma nova banda. É Arthur de Faria e Orquestra do Caos, que já começa os shows nessa semana, no Teatro da Santa Casa, aqui no estúdio. Então, a gente recebe parte dessa orquestra, Maria Antônia de Faria e o Eric Endres. Tudo bom, gente? Tudo bom, Arthur? Tudo bom, tudo bom. Pois é, então foram 20 anos, né? É, foram 20 anos de Arthur de Faria e seu conjunto. E antes tinha ainda o Bando Barato para Cachorro, eu estou... Cada vez que eu venho aqui, eu tenho uma longa relação de amor com esse piano. Me lembro que a primeira vez que eu toquei ele foi em 1990, com essa primeira banda que eu tinha, eu, o Marcelo de Lacroix, quando a gente tinha a idade deles, né? Sim, Arthur de Faria e seu conjunto. Não, nessa época era o Bando Barato para Cachorro. Era outro nome. E depois teve o Arthur de Faria e seu conjunto, que durou 20 anos, e aí, quando acabou em 2015, eu fiquei um tempo sem banda, mas depois eu pensei, pô, passei minha vida inteira com banda, quero montar outra, né? E aí fui me cercando, eu estava de olho já num monte de músicos jovens, porque essa geração de músicos hoje, de Porto Alegre, com menos de 30 anos de idade, é uma coisa que eu acho que desde o começo dos anos 80 não tinha uma geração como essa. É realmente impressionante. A quantidade de gente talentosa é impressionante, assim, de compositores, instrumentistas, intérpretes, tudo. E aí eu já estava de olho em vários, assim, então foi fácil, foi juntando, fiz uma lista de uns 8, 9, e depois fui pensando quais eram os que podiam combinar bem, melhor uns com os outros, porque isso também é importante, né? Você tem que pensar como é que as pessoas podem trabalhar umas com as outras. E estamos muito felizes, assim, eu fiquei muito, muito contente com o resultado, né? A gente agora está lançando o primeiro EP, que são seis músicas, que se chama Orquestra do Caos ao Vivo, ele está em todas as plataformas digitais, está no YouTube também, está no Deezer, Spotify e tal. Ele vai ter físico amanhã no show também. Sim. E em outubro a gente vai para São Paulo já gravar um segundo EP, com produção do Kiko Dinucci, do Meta Meta. Já começaram com tudo. Já estamos com tudo. Mas estão em família. Fala um pouquinho do Antônio para a gente, como é que foi essa escolha, a escolha do pessoal. É, a Antônia canta muito bem desde os 5, 6 anos de idade, mas ela nunca teve interesse em cantar comigo. E aí nem foi sugestão minha, foi o pessoal da Lupe Discos, a Aline e o Edu, que disseram, o Eduardo fala assim, né, disse, ô meu, bota a Maria Antônia para cantar na banda, meu. E aí eu convidei e ela topou. E aí, Maria Antônia? Ah, é que o pai, ele sempre teve banda, mas sempre foram pessoas muito mais velhas, sabe? Então era difícil de, tipo, me identificar. Aí ele criou uma banda cheia de gente mais nova, assim, e aí eu lembro que uma vez a gente estava, tipo, conversando, ele tinha falado com o pessoal da Lupe, e aí ele me olhou assim, tu não quereria cantar, assim? Eu falei, sim, não quereria. Que bom que eu não convide. Legal. E o Eric, tudo bom, Eric? Tudo bem. Fala pra gente aí também da tua participação, e tem mais músicos também, se tu já puder citar, e o outro pessoal. Sim, então, na verdade, eu divido as guitarras com o Lorenzo Flack, que é neto do Geraldo Flack também, né? E o Bruno Vargas, baixista, da Quarta Sensorial, e o Lucas Kinochita, da Trem Imperial, na bateria. E, bah, pra mim, assim, quando surgiu o convite do Arthur, eu fiquei super empolgado, assim, mas nem sabia quem ia ser os meus companheiros de banda. E aí, bah, depois do primeiro ensaio, só alegria, assim. Foi impressionante, assim, no primeiro ensaio, a gente se olhou e, pô, pensamos, pá, rolou. Funcionou. Pois é, tu que tem uma formação bem erudita, mas que também sempre tem um caos, como tu gosta de dizer, dentro da tua arte, e isso aí está presente. Muito improviso, né? Pode ser encontrado aí. E com os parceiros certos, assim, está todo mundo muito feliz. Está certo. Bom, vamos então lembrar aí, para o público, Arthur de Faria, Orquestra do Caos, 3 e 4 de agosto, 9 da noite. Não, não, só a quinta. Só a quinta? É, quinta é 3 ou 4, agora me esqueci. Quinta é 3. 4, 3, 3, 3. 3, 3 de agosto. É só a quinta. Mas é 9 da noite. É 8 da noite. 8 da noite. Olha lá. Dia 3, às 8 da noite, nesse momento, a Vera deve estar querendo a minha cabeça, certamente fui eu que mandei a informação errada. Ah, não, a Vera vai te xingar depois. Mas vamos lembrar, então, 3 de agosto, 8 da noite, Teatro da Santa Casa. Está certo. Que fica na Independência 75, Estação Cultura de hoje, fica por aqui, gente. Fiquem com mais música aí. Tchau, tchau. Eu não, não quero ser branco, Eu não quero ser preto, Não quero ser branco, Eu não quero ser branco, Eu não quero ser lindo, Eu não nasci pro show. Deus me livre da saudade da mamãe. Eu só queria ser um pouco, Queria ter tudo, Queria ter tudo, Queria ter tudo, Eu não queria ser claro, Eu só queria ser raro, Eu não nasci pro luxo, Deus me livre da saudade da mamãe. Eu só queria ser branco, Eu só queria ser branco, Eu só queria ser branco,